Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Daquele tempo eu não podia fazer mais por nós Gostava errar e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e partilhar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e partilhar O que importa é nossa alegria Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Eu só queria te lembrar Mas também quero te mostrar Eu só queria te lembrar Tudo que ainda temos a compartilhar E viver e cantar Não importa qual seja o dia Não importa qual seja o dia Vamos viver e partilhar O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar Não importa qual seja o dia Vamos viver e partilhar O que importa é nossa alegria O que importa é nossa alegria Vamos viver e partilhar 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 Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou me contar com você Pois é melhor de tudo, irmão Eu estava lá também O homem pode estar em paz Não tem guerra com ninguém Segurei as lágrimas Pois não queria demonstrar emoção Já que você trabalha só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção E eles dizem que possivel encontrar amor Sem perder a razão Afastar que tem pensamento forte Impossível, só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Dos dias de luta O medo cega os nossos sonhos O medo cega os nossos sonhos E na vida eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou reconhecer Vou recorçar Poder voltar com você Pois a realidade Tudo em vão Eu estava lá também O homem gosta em paz Não quer que é alguém Diz que o povo Amém. 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 Eu preciso tomar um café Ouvindo você se expirar Me dizendo que eu sou o causador da tua história Eu faço tudo errado Sempre Sempre Hoje Preciso de você Com qualquer dor Com qualquer sorriso Hoje Só uma vez essa Vai me